Um carro ficou submerso no mergulhão da Avenida Minas Gerais, em Governador Vladares. O corpo de bombeiros foi acionado para socorrer o motorista de 51 anos que estava sozinho dentro do veículo. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia para contar. Alessandra, tem pouco tempo você está comigo aqui no ar, mas já passaram aqui outros repórteres e eu já perdi o número de vezes que nós falamos de inundação no mergulhão. Não, eu não tenho conta disso. Eu não. Você vai falar, por favor. Boa tarde. Ei, Nico. Boa tarde. Uma excelente tarde para todos nós. Nico, essa situação, como você viu, como você bem falou aí, não é uma situação que aconteceu pela primeira vez. Graças a Deus não teve nada além do que danos materiais. A pessoa que estava lá, um homem de 51 anos, esse homem teve, além do susto, apenas ferimentos leves. Aliás, ele quase não teve ferimentos. Saiu bem lá e tudo, só mesmo um susto. Essa situação toda foi ontem no final do dia, início da noite e foram aproximadamente 21,6 milímetros de chuva que caíram ali sobre aquela região durante mais ou menos aproximadamente uma hora. Esse homem que estava aí nesse carro, ele seguia sentido ao bairro Granduquesa quando o local começou a encher. O motorista, ele contou para a polícia, aliás, para os bombeiros, que ele errou na hora de passar a marcha. O carro, então, parou e rapidamente a água, então, tomou conta de todo o veículo que ficou completamente submerso. Os bombeiros chegaram também bem rápido, bem imediato ali, retiraram o automóvel com um guicho. Segundo os bombeiros, havia risco de morte, porque os drenos e os buracos, eles ficaram escondidos pela água. Com isso, podia haver alguma sucção ali, com aquela pressão da água, além também do risco de afogamento. Esse homem, por sorte, não teve nenhum ferimento, foi retirado bem. E a gente sabe, Nigo, que a situação ali naquele local, como você bem disse, não é uma situação que aconteceu, né? Isso não foi uma coisa inédita. Graças a Deus, não teve ferimentos dessa vez, mas já tiveram vítimas fatais ali naquele local, que inclusive, no ano passado, teve obras anunciadas para acontecerem este ano. Então, a gente torce que realmente essas obras saiam, saiam de forma rápida, para que a gente não tenha que voltar aqui a anunciar a perda de ninguém, a morte de ninguém. Algo que já poderia, inclusive, já ter sido feito há bastante tempo, já que isso não é novidade. É uma situação antiga, um problema antigo, que já vitimou várias pessoas ali naquele local, no mergulhão aqui de governador Valadares. Nico? Obrigado, Alessandra, por sua informação. É, eu que sou da região ali, né? Sou criado no Carapina, conheço que nem desde quando não tinha viaduto, né? Começou a cair uma aguinha já, 7 de setembro, tchau e benção, e foi embora. É, ué? Ah, não pode facilitar não, que lixo de uma hora para a outra. Misericórdia.